Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje é dia de evoluir as minhas habilidades em projetar coisas. Pra quem não faz ideia do porquê que o YouTube te indicou esse vídeo e faz menos ideia ainda do porquê tu decidiu clicar pra assistir. Recentemente eu tive uma crise existencial, se é que eu posso chamar assim, porque as minhas criações elas não estavam saindo como as minhas ideias. E tudo que eu tava construindo só tava parecendo um monte de lixo grudado um no outro com cola quente. Quando eu comecei a perceber isso eu comecei a ficar muito triste, porque eu sou uma pessoa que gosta de construir muitas coisas. E passei muito tempo pensando quais eram os erros da minha vida, o que tinha acontecido e porquê que as minhas ideias estavam ficando, tipo, estavam se tornando projetos tão ruins. E daí eu cheguei à conclusão que eu não faço bons projetos. E que na verdade eu nunca me esforcei pra fazer um bom projeto. O projeto é a parte que antecede a construção do teu negócio. Então tu começa pelas ideias, tu faz um bom projeto e depois tu executa esse projeto. É mais ou menos esse aí o ciclo de construção perfeito. Na verdade eu acho que o ciclo de construção perfeito é ideia, projeto, construção e compartilhamento. Daí você compartilha com as pessoas o que você construiu, o que você criou e seus aprendizados. Na minha opinião, esse seria o ciclo perfeito de uma criação. Eu estava tendo ideias, eu estava construindo, eu estava compartilhando, mas eu não estava projetando corretamente. E sem um bom projeto. Então eu comecei a projetar mais do que construir. Projetar todas as ideias malucas que eu tivesse na minha cabeça. Esse foi o meu compromisso que eu fiz com vocês aqui. Compartilhar os meus projetos. Assim eu posso compartilhar com vocês a minha evolução. E também vocês podem contribuir com a minha evolução. Deixando aqui nos comentários algumas dicas do que eu posso fazer. Ou até fazendo críticas construtivas sobre o meu processo. E assim acredito que vocês podem se divertir com os meus dramas. Qual o motivo de chorar pelo leite derramado se eu posso monetizar e ficar rica? Falando nisso, você já é membro do canal Laboratório da Júlia? Clique no botão seja membro e seja um membro. Ok, propagandas à parte. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa fissurada pelo mundo da beleza. O mundo do glamour, maquiagem, cabelos e esse tipo de coisa. Até porque quem não quer parecer mais bonito do que realmente é, não é mesmo? Só que o problema é que dá muito trabalho ser uma pessoa bonita. Vocês já assistiram um tutorial de maquiagem? O quanto trabalho que dá pra fazer um negócio super simples. Não é só acordar e sair bonita, sabe? Tu precisa, além de passar aquele momento fazendo aquele trabalho artístico maravilhoso, tu ainda precisa treinar, porque tu precisa ter habilidade o suficiente pra fazer aquilo. Então, não. Se tu é o iniciante no mundo da beleza e da maquiagem, tu não vai fazer um bom trabalho. Tu só vai piorar a tua situação. Eu tenho certeza que você aí já imaginou o quão incrível seria acordar de manhã, entrar em uma cabine mágica e automaticamente você tomar banho, escovar os dentes, arrumar o cabelo, escolher o look do dia. 100% coerente com os eventos que você vai comparecer ao dia e também 100% coerente com as mudanças climáticas do dia. Tudo isso em segundos e sem você ter que fazer absolutamente nada, a não ser levantar e viver o seu dia. E se você nunca tinha pensado nisso e nunca tinha tido essa ideia, milhões de pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui tiveram. É só tu mesmo que é o esquisito aqui desse grupo, entendeu? Que eu vou fazer alguma coisa sobre isso hoje. Eu vou fazer alguma coisa pra estar mais perto dos meus objetivos. Eu vou revolucionar a indústria da beleza. E eu vou conquistar o espaço que nós, bando de preguiçosos, merecemos. Merece ser bonito e glamuroso tanto quanto as blogueiras que passam anos evoluindo suas habilidades e muito tempo fazendo uma maquiagem incrível. A gente merece ter uma pele bonita sem precisar todos os dias fazer uma rotina de skin care. Você sabe o que é skin care? Skin care são cuidados com a pele. Segundo a internet é o primeiro passo para uma maquiagem perfeita, é cuidar bem da pele. E segundo as minhas pesquisas, um bom skin care começa com uma boa limpeza na pele. E essa parte eu tenho que admitir pra vocês que como uma aprendiz de blogueira profissional, essa parte eu faço. Lavar bem o rosto é uma das partes mais importantes do meu dia. É pra começar bem o dia. É uma parte do meu dia que me renova, que retira da minha pele as impurezas, as peles mortas. Que me rejuvenesce e me prepara pra um dia cheio de aventuras. Ah, frio. Tipo, quem é que lava o rosto direito todo santo dia? Mas hoje eu estou disposta a projetar o cara lavada machine. É uma máquina revolucionária, que vai fazer com que nós, preguiçosos, tenhamos nossas caras cebosas de dias contados. E agora que vocês entenderam todo o problema e como é que surgiu essa ideia do cara lavada machine, que é uma máquina que eu vou projetar, que eu quero construir para limpar o meu rosto. E ela tem três funções básicas, que são as funções que a gente faz quando a gente vai lavar o nosso rosto. Que é enxaguar, ensabuar, enxaguar novamente, que daí é enxaguar de novo, e secar. Então, três funções. Enxaguar, lavar, enxaguar, ensabuar e secar. Nesse momento as blogueiras que eu sigo devem estar orgulhosas, porque sim, eu decorei todos os passos. Como eu falei para vocês, não basta ter uma ideia. A gente precisa projetar ela. No vídeo de hoje a gente vai fazer o projeto do cara lavada machine. E para um bom projeto também existem algumas etapas que eu estou identificando aos poucos. Até agora, o que tem funcionado muito para mim, que eu encontrei esses passos exercitando nos últimos projetos que a gente fez, mas também me inspirando em outras pessoas que estão construindo coisas aí pelo mundo. Então os passos que eu identifiquei até agora para um bom projeto são, primeiro, uma boa pesquisa de referências. Então encontrar o que as pessoas estão fazendo no mundo sobre esses assuntos. No nosso caso vão ser pesquisas relacionadas ao mundo da beleza e o mundo de coisas que limpam coisas. E coisas do mundo da beleza que limpam coisas. E tentar encontrar várias inspirações de coisas que já foram construídas e o que as pessoas estão fazendo para se nutrir de informação e inspiração para a gente poder passar para a nossa próxima etapa. Que vai ser a etapa onde a gente vai começar a tentar dar um pouquinho mais de forma a essa ideia. Nessa etapa o que está funcionando muito para mim é fazer desenho. E nesse momento do desenho é um momento de muita improvisação, assim. Tudo que vai vindo na minha cabeça eu vou desenhando, vou tentando colocar ali no papel e tentar dar algum sentido para aquelas coisas que eu estou colocando. E tentando de alguma forma visualizar na minha mente como que eu imagino que seria esse artefato que eu de fato quero construir. Com um desenho bem elaborado eu já identifiquei que essa parte, essa etapa do desenho, ela não está sendo suficiente para eu conseguir ter total noção do que eu quero fazer. E uma técnica que eu comecei a utilizar desde o nosso último projeto foi a modelagem em 3D. Então na etapa de modelagem em 3D é o momento onde eu pego aqueles desenhos e começo a dar uma forma um pouco mais precisa para cada uma das etapas da minha ideia. Começo a me forçar a pensar em coisas muito específicas. Uma dimensão de algumas peças, o encaixe de uma peça em outra e até os materiais que vão ser utilizados em cada uma das partes. Essa sequência ela tem se demonstrado muito poderosa para mim. Eu estou conseguindo de verdade enxergar uma mudança nos meus projetos. Então vamos lá, vamos começar pela etapa número 1, que é encontrar boas referências. Internet e Google. Acompanhem agora o resultado das minhas pesquisas. Primeiramente eu comecei a notar que no mundo inteiro as pessoas são fissuradas por limpeza. A todo tempo a gente está tentando incluir um gadget diferenciado que faça uma limpeza diferenciada e melhor na nossa vida para facilitar esse processo aí de limpar as coisas. E eu encontrei um negócio muito interessante. Uma empresa italiana construiu um lava-jato para bicicletas. Achei muito interessante porque lava-jato são coisas muito interessantes, são máquinas muito interessantes. E é um negócio tão interessante que as pessoas gostam tanto que eles já foram temas para vários brinquedos muito fascinantes como esse lava-rápido Hot Wheels, que todo mundo que teve quando criança sabe que o negócio não funcionava direito. Pessoas são doidas por cuidados com a pele, são capazes de botar qualquer coisa na cara para parecer um pouco mais bonitas. Banana, café, maisena, abacate, pepino e ovo são alguns dos exemplos de comidas que, se passadas na cara, prometem deixar sua pele bem mais bonita, brilhante, macia. Tenta aí e me conta aqui nos comentários. E mais doido do que passar comida na cara são algumas máquinas que começam a fazer umas descrições muito malucas sobre o que elas são capazes de fazer na tua pele. E como exemplo eu encontrei essa máquina aqui, que é um produto muito interessante que promete importar e exportar íons da sua pele. Eu fiquei confusa, por que? Por que que eu iria tirar os íons e depois botar eles de volta? Que efeito é isso? Na real, o que que os íons tem a ver com a beleza da minha pele? Cadê o botão de ajuda dos universitários? Eu não consigo mais entender. Um cara muito maluco chamado Max Factor, ele teve grandes contribuições na indústria da beleza. E ele construiu umas máquinas muito esquisitas. E alguns exemplos das criações dele são uma máquina para aquecer a pele ou uma máscara para resfriar a pele. Eu acho que uma das criações mais marcantes e que chamou mais atenção que ele fez foi essa máscara que é toda metalizada, toda cheia desses negócios, essas coisas que parecem espinho, que parecem que vão machucar. Mas na verdade é um equipamento para medir a distância de vários pontos da pele. Porque tendo todas as medidas do rosto, ele conseguia fazer uma maquiagem personalizada, capaz de ressaltar a beleza de cada rosto de maneira personalizada. Para cada pessoa a maquiagem sairia diferente. Por mais que essas criações do Max Factor sempre tivessem essa cara muito sinistra, não são só essas, são várias as criações. Eu incentivo vocês a pesquisarem mais sobre as maluquices que esse cara fazia. E por mais que elas tivessem essa cara super sinistra, ainda assim eu achei muito inspirador essas maluquices que ele construiu. E agora voltando para o nosso mundo moderno, existem várias marcas que já estão investindo mais em tecnologia. Um exemplo muito famoso é uma marca chamada Forel. Eles constroem esponjas de limpeza. limpeza. Essas esponjas, por mais que pareçam inocentes, elas têm uma tecnologia por trás delas poderosa, muito potente. Porque ela promete fazer uma vibração especial, assim. A maneira com que essa esponja vibra na pele, ela faz com que as impurezas da pele e as sujeiras saiam de forma mais eficiente. Consequentemente, a tua pele vai ficar muito mais bonita, muito mais renovada e esse tipo de coisa. Mas eu não tenho como afirmar, porque eu nunca usei esse tipo de esponja. Mas as blogueiras usam e elas elogiam muito. E falam que dá muito resultado real, assim. Que a tecnologia faz diferença. Duas estudantes da Universidade de Artes Aplicada de Viena, a Maya e a Johanna, construíram uma máquina chamada Beautification. A Beautification é uma máquina que promete passar maquiagem sem que a pessoa tenha nenhum esforço. Que déjà vu! E por fim, a minha musa inspiradora Simone Gertz também já fez uma versão dela de uma máquina que passa batom automaticamente. Ok, nesse momento, nutrida de muita informação e muita inspiração, tá na hora, então, da gente passar para o nosso passo 2. Que é começar a tentar tirar essas ideias que eu tô tendo aqui na minha cabeça e, de alguma forma, representar elas por meio de desenhos para que eu consiga entender tudo que tá passando aqui dentro da minha cabeça. Então, inicialmente, a minha ideia é fazer uma máquina que seja capaz de fazer três funções diferentes. Ela vai enxaguar, ensaboar e secar o meu rosto. Então, de início, eu peguei a inspiração da máquina Beautification que a gente viu. E eu queria fazer realmente como se fosse um local onde a pessoa pudesse apoiar o rosto, apoiar o queixo e esperar todas as funções acontecerem. Eu pensei em fazer como se fosse uma janela, assim, um quadro, onde a pessoa pudesse encaixar e esse quadro tivesse as funções meio que pregadas nele. Uma das coisas que ficou difícil pra mim pensar muito foi como cada uma dessas funções iria atuar sem esbarrar uma na outra. Cada uma das funções precisa se aproximar e acessar as mesmas partes do rosto. Eu tive bastante dificuldade em pensar como que eu ia trazer cada uma das funções, principalmente porque as inspirações que eu peguei, como o Lava Jato ou a Beautification, o que acontecia é que cada uma das funções estava em um local separado. Na Beautification, cada máquina fazia uma função específica e no Lava Jato, normalmente, é o carro que se move. Só que eu acho que não seria tão viável de eu fazer o meu rosto se mover. Então, no caso, as funções precisam se movimentar até o meu rosto e não o meu rosto até as funções. Assim como no último projeto, vocês já devem estar percebendo pelos desenhos que eu fiz que não está sendo o suficiente pra mim conseguir identificar cada uma das partes. Então, com os desenhos em mãos, eu não tenho a segurança necessária e ainda eu não tenho noção de material e passo a passo pra seguir quando eu for, de fato, construir essa ideia. Eu não tenho informação suficiente pra passar pra construção ainda. Então, novamente, a gente vai fazer uma modelagem 3D desse projeto pra começar a pensar em detalhes e em partezinhos do projeto que, nesse momento, eu não tenho noção nenhuma que eu vou precisar delas. Então, é pra tentar descobrir mesmo cada um dos detalhezinhos desse projeto. A ferramenta que eu vou utilizar pra fazer a modelagem 3D é o TinkerCAD, assim como no último projeto. Ele é uma ferramenta gratuita, não precisa fazer o download, é na internet mesmo. E até agora, por mais que o TinkerCAD seja realmente uma ferramenta limitada comparada a softwares de modelagem 3D profissionais, ainda assim, ele está sendo bastante eficiente na minha construção e está atendendo tudo o que eu preciso por enquanto, sabe? Até mesmo porque eu não tenho tantas habilidades ainda na modelagem 3D. Pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o TinkerCAD, eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu fiz apresentando essa ferramenta pra vocês. Vale a pena assistir. Agora, também, eu estou começando a pensar em coisas mais elaboradas, como, por exemplo, o movimento de cada uma das funções. Eu decidi utilizar um motor preso em uma engrenagem porque, dessa forma, eu espero ganhar um pouquinho mais de força, ou seja, torque, porque a engrenagem menor ela está acoplada no motor e a engrenagem maior ela está acoplada na estrutura que vai se movimentar. E, dessa forma, também eu posso botar o motor preso pra fora da estrutura e não diretamente grudado ali nessa estrutura. O que foi uma... foi até agora, assim, uma solução que eu encontrei que eu achei mais fácil. Provavelmente, não é a forma mais fácil de construir esse negócio, mas foi a ideia mais fácil que eu tive de fazer a movimentação dessa arte, né? Então, agora, eu quero mostrar pra vocês uma visão geral de como que ficou esse projeto. Então, como eu tinha falado antes pra vocês, a ideia é construir como se fosse uma janela que eu pudesse apoiar o rosto próximo dessa estrutura e cada parte dessa estrutura aqui vai ser responsável por uma ação diferente. Na verdade, agora eu tô notando aqui que essa estrutura aqui tá ao contrário, né? Ela tá virada. Mas daqui a pouco eu já modifico isso daqui pra ficar certinho. Então, a ideia é a seguinte. Vocês estão percebendo essa estrutura aqui com engrenagens aqui embaixo? Então, essa daqui é a parte que vai segurar cada uma das funções. O motor, ele tá preso aqui, no final da estrutura e quando ele girar, quando ele fizer a movimentação, então ele vai trazer essa parte vermelha aqui pra cima ou pra baixo. E essa parte aqui presa nela, então, temos as nossas três funções. Como vocês estão vendo, nós temos três estruturas iguais aqui. Isso porque cada uma delas vai corresponder a uma estrutura diferente, a uma função diferente. Então, aqui nós temos as nossas três funções. Deixa eu dar um zoom. Então, observem. Aqui no nosso cantinho nós temos a função enxaguar. Então, é como se fosse um pedacinho de um cano cheio de furinhos. E nesse furinho aqui da estrutura vai vir acoplado um cano e esse cano ele vai até a uma bomba de aquário que vai ter um reservatório com água que vai alimentar, então, esse mecanismo aqui. Esse segundo mecanismo eu tentei ilustrar aqui na ponta uma esponja. Então, a ideia é colocar um motor aqui para que ele gire essa estrutura, essa rodelinha aqui e na pontinha então a gente tem uma esponja para que ela possa fazer esse movimento circular e acessar várias partes diferentes do rosto. Por último, nós temos a função secar que é uma das estruturas mais simples porque ela é como se fosse um segurador de toalha. Essa parte roxa aqui é uma toalha que eu pretendo pregar nessa estrutura nesse quadrado aqui com grampinhos então ele vai ficar segurando e esticando essa toalha e com o movimento da estrutura ele vai fazer com que a toalha se aproxime e se afaste do rosto dando leves batidinhas. É a forma correta de secar o rosto sem danificar a pele dando leves batidinhas. Esses pezinhos vermelhos que tem em cada uma das estruturas é essa partezinha aqui vermelha que já está que eu ilustrei pregando ela aqui na estrutura principal. Então nessa estrutura vermelha aqui vai vir a parte da função e ela vai ficar presa aqui dentro da estrutura e essa parte vermelha aqui então com o movimento do motor e o movimento das engrenagens ela vai se mover chegando próximo ao rosto trazendo a estrutura com a função para perto do rosto. Um detalhe bem legal que eu coloquei nesse projeto aqui que eu vou dar um zoom para mostrar para vocês é um agradecimento especial aos nossos membros do canal. Então muito obrigada Vitor e João que são os nossos dois membros do canal seus nomes estarão gravados para sempre nesse projeto inclusive no momento de construção. Então aqui estão seus nomes e seu agradecimento especial. Muito obrigada por ajudarem esse canal a crescer para todas as outras pessoinhas que estão assistindo que quiserem também se tornar membros e ajudar esse canal me ajudar a produzir esse conteúdo aqui clique no botão membros e confira os benefícios de ser um membro do canal Laboratório da Juiz O que é mais poderoso da construção de um projeto é o resultado que a gente tem em conseguir identificar quais materiais a gente vai utilizar quais técnicas a gente vai utilizar e cada pedacinho que precisa ser construído então é quase como se fosse um passo a passo um manual de trabalho e é claro que na hora de construir um monte de coisa vai dar errado um monte de coisa vai acontecer mas nesse momento é poderoso entender que eu estou buscando um resultado eu estou visualizando esse resultado então pode ser que alguma técnica que eu utilize não dê certo pode ser que algum material não seja o mais adequado mas eu sei o que eu estou buscando eu sei eu estou visualizando o que eu quero eu consigo fazer essas pequenas alterações para conseguir trazer o resultado que eu já sei qual é o que aconteceu nos meus projetos anteriormente é que eu nem sabia o que eu estava esperando e quando a gente não sabe o que a gente espera qualquer coisa suficiente para suprir as nossas expectativas uma dificuldade muito grande que eu tive durante a construção do projeto foi realmente a estrutura da movimentação do motor aquela estrutura provavelmente ela não é a melhor eu não tenho certeza se ela vai funcionar e foi muito difícil pensar naquela combinação então como aprendizado e evolução para os próximos projetos que eu vou projetar aqui com vocês eu acredito que seja necessário pegar algumas inspirações e referências de como resolver alguns problemas específicos então durante a construção quando eu encontrar alguma dificuldade e não ter muitas ideias de como resolver algum encaixe ou alguma coisa que eu quero trazer para o meu projeto eu acho que é necessário fazer pesquisas e colecionar algumas inspirações a respeito daquele problema específico porque assim eu acredito que eu vou ter ideias melhores para poder resolver esse problema e é exatamente isso cada projeto que eu vou construindo ele acaba ficando mais robusto e melhor do que o projeto anterior então cada dia é um novo aprendizado né de verdade eu espero que essa série de vídeos de projetos aqui estejam inspirando vocês também a projetarem melhor os projetos de vocês a pensarem e perceberem o quão importante é essa etapa quanto ela faz diferença na construção de alguma coisa e é isso aí eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau